Seja bem-vindo! Você vai ter acesso a mais uma notícia em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no canal. São Paulo acerta detalhes para vender Rigoni por 21,4 milhões de reais. Austin FC, dos Estados Unidos, faz proposta pelo atacante, prestes a deixar o tricolor. O São Paulo está prestes a acertar a venda de Emiliano Rigoni para o Austin FC, dos Estados Unidos, por 4 milhões de dólares. Cerca de 21,4 milhões de reais. Os clubes negociam os últimos detalhes para concretizar a transferência. O nome da equipe norte-americana e os valores da transação foram inicialmente publicadas pela ESPN e confirmadas pela reportagem do GE. Caso a venda seja acertada em 21,4 milhões de reais, o São Paulo conseguirá praticamente recuperar o valor investido no atleta. No meio do ano passado, o tricolor desembolsou 22,6 milhões de reais em toda a transação junto ao Elche, da Espanha, conforme balanço financeiro apresentado no começo deste ano. Rigoni está em baixa no tricolor nesta temporada. Após um começo avassalador com a camisa do clube, quando terminou 2021 como vice-artilheiro da equipe, com 11 gols, ele caiu de rendimento. Em 2022, a situação é bem diferente. Em 31 jogos, são apenas dois gols. A última vez que ele balançou as redes foi no dia 19 de março, na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista. Em entrevista coletiva na semana passada, o técnico Rogério Senne chegou a dizer que ainda acreditava em uma reviravolta de Rigoni. No entanto, a diretoria analisa que muitas chances já foram dadas e a venda seria um bom negócio neste momento. Desta maneira, o São Paulo apenas aguarda as últimas burocracias para vender o jogador e aliviar um pouco mais as contas. Quer ter mais conteúdo de notícias exclusivas? Acesse o primeiro link da descrição e descubra!